Angelina no volante Pode ir mais pra nós? Foi, mas vai mais pra lá, perto dos patos Vai mais pra você bater a cabeça Vai ir mais pra lá Agora ele vem pro outro lado, pro outro lado Mas eu pego lá o pato Olha a ilha dos patos Quer pegar o galo pra mim Olha a ilha dos patos Olha a ilha dos patos Olha a ilha dos patos Olha a ilha dos patos